O Juliá, que história é essa? Vocês alugaram um avião pro Peru? A gente não alugou um avião, mas assim... Vamos lá. Saiu o sorteio da Libertadores e aí na terça-feira seguinte saíram as datas, né? Assim que saíram as datas, todo mundo começou a procurar todas as passagens possíveis dos jogos pra ver o que tava barato pra comprar primeiro. E aí eu lembro de comprar a minha passagem na terça-feira foi R$987,00. E de volta. A gente tava na low cost. Só que eu e mais 20 cabeças amigas minhas tivemos a mesma ideia. E aí no dia seguinte mais uns amigos compraram e aí quando a gente foi criar um grupo, ah, vamos ver quem vai pro Peru, em qual voo, porque todo mundo tinha comprado do mesmo voo da low cost. No voo de terça-feira a gente tem 23 pessoas. maneiro. 23 botafoguenses. E no voo de quarta, acho que uns sete da mesma empresa, né? E aí uns 30 assim só da galera. E aí, enfim. Vocês pegaram o hotel mesmo? Fecharam o prédio? Não. A ideia era alugar um andar inteiro de um hotel pra gente, só que uma galera quer ficar na zona, outra galera quer ficar no conforto. Então, a gente separou os grupos. É mais fácil. Isso já me dá uma dor de cabeça, porque o negócio de procurar ingresso vai ser outro inferno pelo jeito. Calma aí também. Pô, cara, não só. Acho que são 4 mil ingressos, gente. Eu sempre me preocupo com isso. Porque o estádio é muito grande. Vamos falar a verdade, tá? 2022 é que começou esse boom de antigamente, isso aí é o jogo Botafogo, porra, fora. Hoje em dia, em 2023 foi uma dificuldade, né? Aqui no Brasil, tudo bem. Os estádios têm áreas de torcedores visitantes pequenas, mas, pô, tamanho. Não tem 4 mil Botafogo. Mas a Libertadores de 2017... Esse estádio do Universitário cabe 80 mil pessoas. 4 mil vai ser difícil ter. Não sabia que o estádio era tão grande. Os caras são fanais. Até porque o que o que o Universitário não é tão grande, né? Não, é. Acho que a Alianza é que é a maior. O Universitário é a maior. Acho que a Alianza de Lima é que é a maior. O estádio é só deles. O estádio é deles. É só pra torcer deles. Ninguém tem um estádio de 80 mil pessoas. Deve uns mil botafoguenses vai pra Lima. Com sorte. É, talvez não. Porque, na verdade, na Libertadores, que eu estou tentando recuar, 2017, né? E os jogos mais pra frente, depois que o Botafogo embalou, né? Aí que começou a ter mais gente. Mas no início, realmente, não tinha tanta gente. Em Guayaquil, eu já falei que eram os 40 Botafoguenses. Tem a foto. Comeu todo mundo na foto. É o outro Vitinho, Vitinho de Cabo Filho, que está com aquele negócio de selfie, com pau assim de selfie, né? Conseguiu entrar, né? Conseguiu entrar assim. Com pau de selfie. E um cinto, não. É cinto, não. Aí ele tira a foto aqui assim, né? E aí são 40 pessoas que cabem dentro da foto. Vai ler. Mas junto. Ué, essa foto que eu mostrei de quita, era basicamente todo mundo que tinha lá. Tinha muito mais que aquilo, não. É meio vazio. Entre o Rilo, era aquele povo lá, mas eu e minha filha que ficamos entre o Rilo. E o Lecaro. E o Lecaro. E a namorada, a esposa do Lecaro. Era a Bia. Ah, que é a Bia que você falou. É, tá. É isso mesmo. São os amores os dois. É. Muita gente fina. A Bia eu já conhecia, o Lecaro. Eu tive o prazer de conhecer lá. Mas ele ficou quietinho. Fale.